Eita, o Minion não é pra bater em mim, não, hein. Perdi um Minion. Essa runa minha de Cunha é muito boa. Eu adoro essa runa. Perdi dois Minions. Estou irritado até no jogo passado? Que estresse jogar contra a Serafine. Em jogo que tem fadinha de novo. Ah, não, mano. Essa Queen minha, mano, não é uma Queen que sola muito os caras na N-phase, não. Normalmente eu tenho jogado mais passivo pra morrer menos na N-phase. Que se eu jogo muito agressivo. Perdi, eu tenho nem um Ard direito. Olha meu Ard onde eu coloquei. Se o Diango desir pelo outro lado, estou fodido. Mas estou fodido também. Mentira. Para de bater em mim, Minion. Nem estou vendo onde está o Diango. É muito provavelmente que ele esteja aqui. Nossa, não acertou ele. É pra ter acertado ele. Não o Blind, mas o dano em área. Eu preciso desse dano em área nele. Se ele está rindo, é que tem alguém aqui. Não, tem não. O que importa é que eu dou outscale nele. Teamfight. Pressão de mapa. Late game. Nossa, nem a Polka acertou. Ainda tomei Creepy Block. Olha, esse jogo é uma piada mesmo, né, cara? Tomei uma rotação completa dele por causa do Creepy Block. Que estresse, velho. Que nojo disso. Que ridículo, cara. Tomei uma rotação completa do combo dele. Por causa do Creepy Block, que me jogou para o negócio dele. Que ridículo esse jogo. Ele está de Ignite, tá. Então ele me mata. Daqui a pouco, um Flash Ult. Preciso vazar e pegar o level 6. Nossa, velho. Que difícil, velho. Provação dos melhores bonecos contra boneco ranged. Preciso vazar e pegar o level 6. Preciso vazar e pegar o level 6. Ele vai pegar o level 6. Ele vai querer me matar. Ele vai Flechar e o time in. Freeza. Freeza mesmo, dog. Faz isso. É isso que eu quero, trouxa. Nossa, ele não está frisando, né? Psicologia é tão burra assim. Eu vou matar ele. Aliás, sei lá, né? Vai que ele me mate. Ih, acho que ele me mata, hein, mano. Com essa vida. E com... Sem item. Para ele gastar um combo. Vamos fazer esse teste. Não puja do plano, Val. Ele deu sorte. Demais. Ah, tá vendo que quase matou ainda? Mano, eu estou afim de frisar. Quem está afim de frisar, mano? Se eu matava ele, hein. Ele tomou um dano maior do que eu imaginava. Falei para vocês que ele me matava e quase matou mesmo. Com minions. Quer dizer, sem item. O time está ganhando o resto? Ótimo. Honestamente, mano, era para eu ter morrido, não ele. Deixa eu parar de bater tanto dos minions. Agora eu estou com medo dele. É, eu tomei um creepy block de novo. Caralho, eu não consigo desviar, não. É porque a Queen não consegue? Faz tempo que eu não jogo contra a Trox de Queen. É porque eu não consigo desviar, a Queen não consegue, naturalmente. Eu não jogo contra a Trox faz muito tempo. Muito tempo mesmo. Ele já nerfado esse boneco ou ele continua forte? Eu tenho mais farm que esse MO. Acho que eu vou dar run, homem, mano. Vai rolar treta gostosa aqui. Você tem que prever quando jogar de Queen, mano. Era para ele estar puxando aqui, inclusive, bicho burro. Olha esse trocão. Só que o time está indo junto. Ah, mano, vai dar merda. Opa, vai não. Robou. Nice. Chegou a base. Eu tenho mais farm que ele. Oh, o que sai dessa música aqui, ó? Saca só. Descobri ela hoje. Vamos, Queen. Boneco ruim. Delícia de Queen. Estou meio entediado. Esse jogo aqui já ganhamos. Obrigado. Quando... Eu ganhei um blue. Oh, você sabe que você é ruim, mano? Quando você rouba blue de jungle, você é campado, né? Você sabe que eu estou morto agora. Você nunca deve roubar... Nunca deve roubar camp de jungle inimigo. Eles vão descontar a frustração em mim aqui agora. Faz tempo que eu não jogo contra a troca. Eu nem sei como é que joga mais contra essa merda. Eu não sei como é que eu estou morto agora. Eu não sei como é que eu estou morto. Eu vou botar aqui. Como é que está aqui? Espera que eu gostei de uma rotação. Tira Bichinha corre, né? Nossa Chamou não Tchau Nem difícil, cara Tudo bem, né? Que eu fui igual um chimpanzé, né? Opa, olha o bot Nem precisa de mim Já ganhei nesse jogo Quando a gente ganha esse jogo Eu fico entediado, sabe? Vai que eu tenho mais farm que ele É, difícil demais, cara Eu não posso peitar ele, não Você tá indo de cabeça no Q3 Q3, Q4, Q5 Foda-se Tô indo mesmo Não deixa de ser o fato O que tá acontecendo aqui, boneca Tem como não Impossível Impossível, mano Já encontrei isso Impossível Impossível, tá vendo? Pra eu ganhar disso É não agressivando ele É não agressivando É não agressivando Hum, gente Não é que eu não posso ir desse jeito, não Você tá tentando me ensinar a jogar, velho Eu sei como é que joga É porque eu tô O certo é baitar, mas Eu não tô aqui pedindo dica De como é que joga, mano Eu não tô pedindo dica Eu tô É simpatia É empatia Tanto que é ridículo isso Precisa me ensinar não, velho Mentira que acertou Tá querendo me ensinar a jogar Jogo já ganhando também Muito chato isso aqui Merda, usei meu negócio Nossa, você tá valendo um zero de ouro Esse cara querendo me ensinar de Queen Jogo já ganhando Jogo fica sem graça quando já tá ganho Era pra eu estar no mid Agora Ó, falei que ia pra eu ir pro mid Ela caiu Gente, pra jogar contra a Trox Você tem que baitar as habilidades dele Por que que eu não tô baitando? Porque eu tô impaciente Porque o jogo já tá ganho Como vocês podem ver Ainda mais quando o Zé perde o jogo É early game É muito difícil de voltar pro game Entendeu? Então eu não tô no modo De jogar inteligente Mas eu tô no modo De reclamar Tanto que é ridículo Ele até me mata aqui, mano Vou atacar o negócio Que se não ele vai me matar Com o combo dele Taquei o Ignat Pra correr mais rapidão Nossa, what the fuck Tipo, meu pontel Que ridículo isso É ridículo mesmo O Aatrox, entendeu? O jogo aqui é muito parado Tá sem graça Eles nerfaram o Zed? Quero jogar de ADC Próximo jogo Ou TF mid Quero jogar de Queen não Nem top Parabéns pra quem Votou Na vitória